Oi galera aqui, segue a gente aqui pelo canal do Youtube, pelas outras redes sociais, estamos aqui dentro de um plantio de mamão Aqui tem bastante mamão, só que a colheita está começando agora E já coloca também no vídeo de onde você assiste os nossos vídeos, da cidade e do local Eu vim gravar aqui gente, porque que eu gravo? Porque a maioria de muita gente, eu já andei em alguns lugares, as pessoas acham que no Maranhão só tem pobreza Tem até uma mãe de leite ali, que sempre eu mostro para a galera E é isso gente, aqui a gente tira o mamão e depois planta de novo Deixa eu mostrar aqui para vocês, a galera está acular A galera que vem a gente filmar aqui E me segue pelas outras redes sociais também E é isso galera, o meu Maranhão tem muita riqueza E aí eu vim fazer essa filmagem aqui, o cara me chamou para me vir gravar aqui Mostrar o mamão dele, e eu uso as redes sociais para isso E hoje também gente, deixa eu te falar Aqui no Nordeste também, tem essa facilidade Que também a gente usa a rigação, entendeu? A gente não está mais atrasado também não Então tem mais plantes para lá Tem outro plantio lá para cima que a gente vai gravar E eu vou mostrando aí para vocês Entendeu? Já deixa o seu gostei no vídeo E assim eu vou informando mais ou menos quantos pés Quantas caixas tira por dia Esse aqui é o outro plantio, o plantio mais novo O outro que eu estava filmando ali é o mais velho Esse aqui é o dono, que é o bolinho Esse aqui está quase tomando aqui o lugar, aqui a região toda O maior agricultor aqui do Criuli Esse ali é o funcionário dele, que é o Cabo Verde e o Vaquerim Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui também, nós temos espiga de mim Aqui é bom porque aqui já dá logo 4, 5 espigas só no pé E dá quase um saco de mim, só no pé Deixa eu dar uma volta aqui dentro do mamão novo aqui Aqui é assim, tira um e planta outro Olha aí, aquele lá era o plantio que a gente vê lá de cima Aqui é assim, só que aqui ainda vai jogar um veneno Isso aqui nasce por conta E no marão é assim, não precisa nem plantar Esse pé de mim aqui tudo nasceu por conta E é isso aí gente Aproveitar logo aqui, deixa eu mostrar essa abóbora para vocês Aqui é assim Está vendo aqui Aqui não precisa nem Aqui ainda tudo é por conta Nasce por conta aí, cai uma semente aqui Essa abóbora zona bonita aqui Aqui é assim O pessoal fala que no maranhão tem coisa que tem pobreza Aqui não tem ninguém pobre não Aqui no maranhão não tem ninguém pobre não, pai No maranhão todo mundo é rico De fartura aí, ó Que é um plantio de mamão E é isso aí Se você gostou do vídeo já deixa o seu gostei Compartilha E não se esqueça de ativar o sininho de notificação não Deixa eu fechar com essa imagem aqui para ti E é isso aí Muito obrigado por todos vocês Estarem acompanhando aí no canal Esse é o que eu estou no plantio Nosso amigo Bolinha aqui do Criolido Jovem Ano Município de Presidente Duda E muito obrigado